É um momento bacana esse agora, a gente podendo ter uma noção exata de como vai ficar essa parte musical do DVD do Paulinho Leite. É um parceiro de longa data, o cara que eu venho produzindo alguns discos dele já há um bom tempo. Hoje a gente tem aqui uma formação muito bonita, muito moderna para a música nordestina. Traz uma novidade para o forró, além de manter, logicamente, toda a tradição, mas a gente traz novidades como um quarteto de cordas. Vamos usar violões, violas, toda essa equipe maravilhosa, dois acordeões, bateria, percussão, baixo. Eu acho que o resultado vai ser muito bonito, vai ser realmente o resultado esperado. Acho que existe um coração dentro do peito reclamando seus direitos, pois tem fome de amor. Tá ardendo feito o fogo de desejo, tá com sede dos seus beijos, tá querendo o seu calor. Acho que existe um coração dentro do peito reclamando seus direitos, pois tem fome de amor. Tá ardendo feito o fogo de desejo, tá com sede dos seus beijos, tá querendo o seu calor. Faz de tudo pra chamar sua atenção, pobre do meu coração, está cansado de sofrer. Sei que tudo isso é complicado, é preciso ter cuidado pra mais tarde não me arrepender. Amor tratado com indiferença, não aceita, não aguenta viver na desilusão. Eu não queria ter você na minha vida, feito estrela fugitiva, no céu do meu coração. Amor tratado com indiferença, não aceita, não aguenta viver na desilusão. Eu não queria ter você na minha vida, feito estrela fugitiva, no céu do meu coração. Acho que existe um coração dentro do peito reclamando seus direitos, pois tem fome de amor. Tá ardendo feito o fogo de desejo, tá com sede dos seus beijos, tá querendo o seu calor. Faz de tudo pra chamar sua atenção, pobre do meu coração, está cansado de sofrer. Sei que tudo isso é complicado, é preciso ter cuidado pra mais tarde não me arrepender. Amor tratado com indiferença, não aceita, não aguenta viver na desilusão. Eu não queria ter você na minha vida, feito estrela fugitiva, no céu do meu coração. Amor tratado com indiferença, não aceita, não aguenta viver na desilusão. Eu não queria ter você na minha vida, feito estrela fugitiva, no céu do meu coração. Amor tratado com indiferença, não aceita, não aceita, não aceita, não aceita. Obrigado.